O glorioso cristão é pensar-se Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver se há triunfal multidão E cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírios São a glória do nosso Jesus Haverá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E das harpas a doce harmonia Ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constantes não voltas atrás Tua herança, tua eterna sorte Em Jesus o fiel o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que acordam aqui Qual será desfrutar as riquezas Que espera os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da além Não almejas viver, ô amigo Nessa formosa Jerusalém